Meus irmãos, a paz do Senhor, queridos, eu quero agradecer a Deus por mais essa noite, por mais esse privilégio de estar aqui nesse altar para servir os irmãos com a palavra, agradecendo a Deus pela vida do pastor Zé Rodrigues, que Deus lhe abençoe, pastor o Senhor, sua família, assim como também o pastor Nemias, como toda a diretoria, os pastores da diretoria, que Deus lhe abençoe, a todo o corpo ministerial desse campo, também os pastores vice-presidentes desse campo, que Deus possa abençoar todos os obreiros, os amigos que, se eu for tecer os nomes aqui, eu vou tomar tempo, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos senhores, amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha mais uma vez, juntamente com os meus filhos, para podermos, nessa noite, glorificar o nome de Jesus. Queridos, eu me encontro bastante cansado, eu acabei de chegar da cidade de Joanesia, nós estávamos pregando, em um congresso unificar, e foram seis dias de congresso, eu ministrei dois dias ali, e o corpo fica bastante cansado, né? Os ônibus aí não perdoam, essa curva da 381 machuca a gente. Então, eu cheguei bem cansado, mas o pastor Nemias contou com a minha presença aqui, e estava contando, e eu falei, pastor, pode contar comigo que eu estarei aí para poder levar um testemunho para os irmãos, que na verdade eu dou um testemunho, né, irmão? Eu não sou um pregador, eu dou um testemunho. Então, para mim é muito gratificante estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar força para podermos, nessa noite, entregar o alimento necessário para a sua igreja. Amém? Querido, tome a tua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 17. Deus abençoe, meu amigo Adenilto Dantas, essa tocha na mão de Deus, que Deus lhe abençoe, varão, você está aqui no meu coração, viu? Você me abandonou, mas eu nunca te abandonarei, viu? Capítulo de número 10, versículo de número 17. Quantos encontraram? Amém? Depois nós iremos ler o capítulo de número 11. Diz assim o texto. Convocou Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus do Senhor, Deus do Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas agora vós rejeitaste hoje, o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissesse, não mais constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Agora leia comigo o capítulo de número 11. Então subiu Naás, o Amonita, e sitiou Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, o Amonita lhe respondeu, farei aliança convosco sob uma condição, de vosseres vazados, ou vosserem vazados, os olhos direitos, trazendo assim vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram, concedem-nos sete dias, para que enviemos mensageiro por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então entregaremos-nos a ti. Amém? Diga assim comigo, não negocie o seu olho direito. Ele faz parte da sua aliança com Deus. Pode tomar o teu assento, por favor. O texto outrora lido, está de fato nos mostrando uma queixa de Deus, uma revolta de Deus acerca da rejeição de Israel à sua pessoa. O texto é bem clássico e bem sucinto quando diz que a nação de Israel rejeitou ao Senhor o pedindo um rei carnal. E o Senhor vai queixar de Israel porque Israel está o rejeitando como seu Senhor diretamente, como seu líder diretamente, para ter um rei visível, um rei carnal. e o texto vai nos informar que o Senhor, utilizando a boca do profeta Samuel, vai dizer para eles, eu tirei vocês da terra do Egito, eu arranquei vocês da escravidão, eu arranquei vocês da mão dos seus malfeitores, os apartei vocês dos seus trabalhos dolorosos, e o retorno que eu estou tendo de vocês agora é esse. Vocês estão me rejeitando, vocês estão rejeitando o seu Deus. É a mesma coisa que Deus estivesse falando com Israel. Depois de tudo que eu fiz para vocês, vocês estão quebrando a aliança que nós fizemos, a aliança que eu fiz com vocês. E o texto sagrado vai nos informar que assim que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, perdão, o Senhor Deus faz essa queixa a Israel, a Bíblia vai nos informar no capítulo de número 11, que um homem por nome de Anás se levantou. Vê de bem que no capítulo 10, versículo 17, nós estamos vendo a nação de Israel rompendo a aliança com Deus. a partir do momento que eles rompem a aliança com Deus, imediatamente, no capítulo de número 10, nós vamos observar, no capítulo 11, nós vamos observar que um homem por nome de Anás subiu contra Jabes e Gileade e a Bíblia Sagrada diz que ele sitiou aquela cidade. Quando ele sitiou aquela cidade, a Bíblia diz que o povo está encurralado e o povo sabia que Naás era inimigo de Israel e eles sabiam que a chegada de Naás é guerra, é humilhação, é escravidão. Sendo os homens de Jabes poucos para aquela batalha, para aquela guerra, a Bíblia vai dizer que os anciãos vão propor a Naás uma aliança e agora a aliança aqui é feita de homem para homem, não uma aliança de Deus para homem. No capítulo 10, a aliança com Deus é quebrada. No capítulo 11, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Naás subiu até Jabes e Gileade e o povo vai propor, os anciãos vão propor a Naás uma aliança, um pacto. e eles disseram para Naás faça conosco uma aliança e nós iremos servir a você, nós iremos que servir. Vê de bem que a proposta não partiu de Naás, mas a proposta partiu dos anciãos de Jabes e Gileade e eles disseram faça conosco uma aliança, eu sei que os seus soldados são muitos, eu sei que você vai sitiar a cidade, para nós não sofremos detrenimentos, para nós não sofremos humilhação, para não sermos escravos humilhados, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Então Naás com todo o ódio que ele tinha da nação de Israel e vocês sabem muito bem que Naás é da linhagem de Ló e alguns dizem que ele era neto de Ló e vocês sabem que esse rapaz então nasceu de uma linhagem de enchestos porque Ló deitou com as suas próprias filhas para ter descendência, suas filhas deitou com ele para ter a sua descendência, havia um ódio desse rapaz acerca do povo de Israel e a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que os homens, os ancião o faz proposta de aliança e quando é feita essa proposta de aliança a Bíblia Sagrada vai dizer que Naás vai fazer essa aliança com um propósito, ele vai fazer essa aliança com uma condição, ele vira para o povo e diz olha, eu só faço essa aliança com vocês se eu vazar todos os olhos direitos dos homens de Israel não ficará um homem vivo não ficará um homem de pé com os seus olhos inteiros os olhos direitos de todos eles serão vazados serão atingidos os anciãos de Israel então eles vão pedir Naás um tempo uma oportunidade de tempo para decidirem para ver se vale a pena fechar essa aliança eles vão correr para buscar socorro eles vão correr para buscar ajuda o tempo é sete dias de busca de socorro de busca de ajuda para ver se dava para garantir o olho direito no seu lugar mas quando você ver no texto você vai observar que era uma aliança era um pacto que ele estava querendo fechar com o povo de Israel se você observar na Bíblia Sagrada você vai ver que os anciãos eles eram detentores do Pentateu eram detentores da lei eles conheciam a lei na sua estima na sua íntegra eles dominavam a lei e eles sabiam muito bem e conheciam todos os pactos e eles sabiam das alianças de Deus com o povo de Israel e eles sabiam muito bem que uma aliança feita com o homem em primeira mão ela pode beneficiar mas depois pode voltar no sentido negativo e sabendo que o povo de Israel e os anciãos também sabiam muito bem que toda aliança que Deus fez com o povo de Israel foram alianças que beneficiou a nação de Israel na verdade toda aliança que Deus fez a Israel não era Deus que era beneficiado era a nação de Israel que era beneficiada com a aliança que Deus propunha para eles e eles sabiam que com o inimigo que com o adversário não se deveria fazer aliança porque fazer aliança com o inimigo era prejuízo mas mesmo eles sendo conhecedores de tal verdade vocês vão ver comigo que eles decidem então fazer aliança com o adversário eles decidem fazer aliança com o inimigo se você entende em questão de aliança você vai ver que aliança é coisa muito séria quando você ler na Bíblia Sagrada tanto no Vétero Testamentário quanto no Novo Testamento você vai observar que houve alianças que causaram destruição para reinos houve alianças que causaram dores lágrimas sofrimento para o povo de Israel são danos quase que irreparáveis por causa de alianças que foram feitas o Senhor Deus ele sempre levou aliança ao pé da letra Deus sempre gostou de fazer aliança esse Deus que você está servindo hoje esse Deus que nós servimos hoje ele é conhecido tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como Deus de aliança e a palavra aliança para Deus é tão importante que quando você lê o Antigo Testamento você encontra ela 270 vezes só no Antigo Testamento porque Deus é Deus de aliança eu estava dando uma aula de hermenêutica e um aluno perguntou assim para mim pastor como que eu resumo todo o plano redentor como eu resumo o plano de salvação eu disse para ele é fácil Deus aliança e o homem Deus aliança e o homem porque Deus é Deus de aliança toda vez que o homem falhou perante Deus toda vez que Deus permitiu que o homem se aproximasse dele foi através de aliança esses anciãos aqui deveriam saber que toda vez que Deus fazia aliança era aliança que beneficiava no Antigo Testamento vocês vão ver comigo que esses anciãos sabia de pelo menos seis alianças ou melhor dizendo cinco alianças que beneficiaram a nação de Israel e se eles tivessem firmado nesse propósito de não fazer aliança com o inimigo eles dariam lembrança a essas alianças feitas e mesmo Jabes subindo mesmo Naás subindo não teriam feito aliança com ele pastor Tiago e quais são essas alianças que foram feitas no Antigo Testamento que beneficiaram a nação de Israel que os anciãos que fecharam aliança que tentaram fechar aliança com Naás sabia quais são elas essas alianças são chamadas de aliança pré-diluviana todos nós sabemos dessa primeira aliança a primeira aliança é a aliança pré-diluviana qual que era o benefício que essa aliança trouxe para o povo qual que era qual que era o benefício que foi trago para Noé para o povo hebreu você vai ver comigo que Deus chama Noé e fala com ele vou destruir a raça humana com água mas porém eu vou fazer uma aliança contigo construa uma arca entra dentro dessa arca com a sua família anuncia que está vindo água aí quem quiser entrar dentro dessa arca que entre porque quando eu selar a porta dessa arca a água vai brotar chuva vai descer e quem não tiver dentro dessa arca vai perecer você vai ver que Deus poderia ter destruído todos mas ele permitiu que Noé entrasse dentro de uma arca juntamente com os animais para poder preservar para dar a raça humana uma oportunidade o benefício dessa aliança pré-diluviana é que eu e você não poderíamos estar aqui mas por causa daquela arca por causa da misericórdia de Deus nós estamos aqui é por isso você vai ver que a segunda aliança é a aliança pós-diluviana a aliança pós-diluviana você vai ver que sobrou Noé e também os seus filhos a sua família e os animais ela tinha por objetivo a multiplicação da raça humana através de Noé e também da sua família e a multiplicação da fauna através dos animais você vai ver comigo que também nessa proposta de aliança pós-diluviana vem também a aliança chamada o arco-íris que Deus falou que a partir daquele tempo que a partir daquele momento nunca mais ele destruiria a terra com água e ele mandou um arco-íris como sinal de aliança que o homem não mais seria destruído a terra não mais seria destruída com água você vai ver comigo que a terceira aliança é a aliança abrahâmica e o que ela implicou no sentido de bonificar a raça humana ou bonificar a nação de Israel a aliança abrahâmica é no sentido de posse da terra de Canaã posse da terra de Canaã o Senhor falou com Abraão aquele que te abençoar eu vou abençoar aquele que te amaldiçoar eu vou amaldiçoar eu vou multiplicar a sua descendência o Senhor colocou como ponto visível e principal que a terra de Canaã é para a descendência de Abraão o povo de Israel então está sendo beneficiado com essa aliança abrahâmica você vai ver comigo que a quarta aliança é a aliança mosaica na aliança mosaica é Deus tirando um povo da terra do Egito redimindo eles dando a eles de fato por uma aliança o sentido moral civil e religioso a constituição da formação da nação de Israel está no sentido religioso civil e moral é a aliança mosaica depois da saída da terra do Egito a identidade sociológica da nação de Israel você vai ver comigo que a quarta aliança é a aliança davídica a aliança davídica para a nação de Israel ela tinha por objetivo Deus perpetuando o trono de Davi através do Messias o Senhor falou com Davi que o seu trono seria perpétuo que o próprio Messias iria reinar no seu trono iria sentar no seu trono iria reinar com paz e também com justiça você vai ver que a quarta aliança ou a quinta aliança melhor dizendo a sexta aliança melhor dizendo é a aliança chamada nova aliança que aliança é essa? essa aliança não parece no antigo testamento essa aliança aparece no novo testamento a nova aliança é chamada de plenitude da redenção a nova aliança é feita pelo sangue de Cristo garantindo para mim para ti para Israel uma eterna redenção para morada com Deus no céu você vai ver comigo que todas essas alianças que eu falei aqui elas são beneficiárias ela beneficiou ou beneficitórias beneficiou a nação de Israel eles foram beneficiados por Deus e veem bem que não é Deus que está recebendo benefício por essa aliança é o povo que está sendo beneficiado pela aliança que Deus fez com eles mas vocês vão ver comigo o que eles rejeitaram esqueceram dessas alianças e decidiram fazer aliança com o homem e a nação de Israel aqui você vai ver que nesse contexto aqui esse povo de Jabes Gileade vai decidir então fazer aliança com o homem a aliança que é feita com Jabes a aliança que é feita com Naás não é uma aliança que vai beneficiar a nação de Israel em primeira mão não vamos sofrer vai ser tranquilo mas não a visão de Naás era humilhar o povo de Israel até o ponto um ponto mais forte mais intensivo porque o olho vazado seria ponto de humilhação para a nação de Israel diante de todas as outras nações esse Naás aqui a intenção dele é uma intenção perversa quando você lê o capítulo de número 11 você consegue encontrar no texto algumas características deste Naás veja bem o nome Naás no original significa serpente o nome Naás significa serpente veja a intenção desse Naás aqui observe bem a Bíblia Sagrada vai dizer que a serpente é chamada de Satanás Satanás é chamado da antiga serpente foi Satanás que quebrou a primeira aliança foi a serpente que quebrou a primeira aliança no Jardim do Éden você lembra que no Jardim do Éden ele se apresentou lá como uma serpente enganou a Eva enganou a Adão e a aliança foi quebrada Deus falava com eles cara a cara estavam na terra boa tinha do bom e do melhor Deus descia para falar com eles eles cultuavam a Deus face a face mas a aliança foi quebrada pela serpente foram enganados agora veja bem esse Naás aqui ele tem a sua característica como serpente é a primeira característica deste homem como serpente ele está falando do próprio diabo ele está falando do próprio Satanás então você vai ver que a sua intenção não é boa a intenção de Naás é das piores possíveis a intenção dele é humilhar a nação de Israel no extremo quando você observa a segunda característica dele você vai ver que o texto diz então subiu Naás se Naás tem a característica de uma serpente observe bem comigo uma serpente para dar o bote ela não dá o bote rastejando uma serpente para dar o bote ela levanta ela sobe primeiro a sua cabeça para poder dar o bote em 80 a 100% de um ataque de uma serpente 98% uma serpente consegue acertar ela quase não erra ela quase não falha a serpente no seu ataque ela é prudente ela não vai atacar para poder perder a sua energia ela vai dar o bote certeiro para derrubar a sua presa e você vai ver comigo que o texto diz que Naás subiu quem mora na roça sabe muito bem se passou no meio de um milharal e está lá uma serpente se você passa ao lado dela na mesma hora ela sobe a cabeça para poder armar o bote e o bote é certeiro o diabo o inimigo da igreja os nossos inimigos ou Satanás o inimigo nossos ele sempre irá levantar para tentar dar o bote certeiro ele entenda uma coisa tem muito crente brincando de ser crente tem muito crente achando que engana Satanás você pode ir tentando enganar Satanás enganar a Deus e você pode tentar fazer daqui fazer dali e o diabo está te olhando ele está te rodeando não vou passar por aqui eu vou fazer isso aqui na hora que ele dá o bote o bote é certeiro não brinca com o inimigo irmão não brinca com Satanás preste atenção aonde você põe os seus pés preste atenção aonde você coloca as suas mãos preste atenção aonde você anda preste atenção o que você fala preste atenção com o que você faz há uma serpente pronta para dar o bote em você não adianta tentar ele vai cercando ele vai esperando a hora certa e o crente passa despercebido e vai brincando e o Senhor está falando não brinque o bote do inimigo é certeiro ele não vai desperdiçar o bote quando você pensar que não tombou você já percebeu que está um crente na igreja firme fiel está uma bênção aí de repente você vê que ele sumiu da igreja aí você procura o pastor e diz o que aconteceu com o irmão que ele não está vindo mais na igreja tomou o bote está desviado tomou a mordida está desviado caiu porque foi brincando foi brincando foi brincando até ser atingido e quando foi atingido o veneno acertou e agora está desviado está nesse mundo ruim ele não erra o bote você vai ver comigo que a terceira característica de Naás Naás é sitiador o que é sitiador? ser sitiado significa ser cercado está no sentido militar toda vez que os militares vão cercar um lugar é chamado de sitiar é cercar o lugar a ponto de você não conseguir fugir a ponto de não conseguir escapar olha aqui para mim quem é que nunca foi sitiado por Satanás todos nós que estamos aqui já fomos sitiados já fomos cercados pelo inimigo já fomos cercados pelo adversário o diabo já sitiou o nosso ministério já sitiou o nosso casamento já sitiou a nossa família quem é que não foi não foi cercado ou sitiado por Naás por Satanás é claro que já fomos ser sitiado aqui significa pressão estar impressionado estar na pressão o inimigo sempre irá nos cercar irmão há momentos na nossa vida que nós estamos tão cercados que parece que não há escape o diabo ele faz um cerco tão bem feito que você olha para a direita você olha para a esquerda e você diz aonde é que eu vou encontrar uma brecha aonde é que eu vou encontrar um escape uma saída e você olha para a direita e você olha para a esquerda e você não consegue encontrar o escape porque ele está ali rodeando porque ele está sitiando porque ele está cercando mas quando nós somos sitiados tudo o que Deus espera de nós é que nós não façamos aliança com Naás toda vez que eles sitiarmos toda vez que eles nos cercarmos tudo o que Deus espera de mim e que Deus espera de você é fidelidade é confiança é fé eu sei que quando nós somos sitiados não é fácil é difícil é complicado demais porque o cerco é fechado ou irmão é dói é muito difícil quando você está em situação de cerco porque as vezes você tenta estender o braço pedindo socorro não tem como porque você está preso ali você está cercado você quer dialogar mas você não tem como você não tem um meio porque a situação é complicada é porque você está sitiado tem alguém que Deus está falando comigo aqui você foi sitiado lá no seu emprego você foi sitiado na faculdade você foi sitiado lá no seu bairro você as vezes é sitiado até mesmo na igreja mas o Senhor está falando contigo nesta noite não ceda Deus está falando não ceda não faça proposta não faça aliança com o inimigo e você vai ver que o inimigo não é bobo ele sempre vai tentar pegar você no momento de fraqueza você sabia que nesse tempo aqui não havia homem já vigileado e suficiente para poder lutar não tinha ele olhou e disse tem menos homens e mais mulheres eu vou subir e eu vou conseguir cercar eu vou conseguir prendê-lo tudo que Deus queria de Jabes de Leade era confiança dos homens de Jabes confiança fidelidade mas eles cederam decidiram se entregar e o Senhor está falando conosco aqui o que mais me dói meu querido irmão é quando eu vejo eles fazendo proposta de aliança por que pastor? porque em meio cerco se eles estão fazendo proposta de aliança é porque eles não querem lutar eles são poucos e estão dizendo eu não vou lutar porque se eu lutar eu sei que eu vou tombar eu sei que eu vou morrer eu sei que é humilhação eles foram tão covardes a ponto de fazer aliança com o inimigo a maior tristeza talvez de Deus aqui é vendo os anciãos de Israel que conhecia muito bem a lei que não deveriam fazer pactos com o inimigo cedendo porque não queria lutar cedendo porque não queria guerrear olha aqui para mim deixa eu dizer uma coisa para você existem pessoas que fazem aliança com Naás e para ele a aliança está tão gostosa a aliança está tão boa que ele não quer lutar ele não quer guerrear ele cede e Deus está falando nessa noite aqui viu obreiro a aliança em primeira mão parece ser boa mas depois ela pode lhe trazer um prejuízo terrível a aliança parece ser muito boa existe alianças expostas e alianças escondidas e o que mais tem é crente que faz aliança oculta que faz aliança escondida e o inimigo ele sempre ama pessoas que gostam de fazer esses tipinhos de aliança essas alianças escondidas Deus está vendo e o Senhor está falando nessa noite aqui se você está cedendo a santagem de Naás é porque você não quer lutar se você não quer lutar é porque você está gostando da aliança você está gostando da proposta e é perigoso demais porque parece que no momento a aliança vai te favorecer mas ela não vai te favorecer ela vai causar danos para o seu ministério ela vai causar danos para a tua família ela vai causar danos para você ela vai causar danos para o seu lar olha aqui para mim quando a cães estava escondendo aqueles utensílios escondendo aquele ouro na visão dele ele estava fazendo aliança com o inimigo ele sabia o que estava fazendo mas na visão dele eu estou protegendo a minha família é riqueza para a minha casa é riqueza para o meu lar só que Deus não dorme meu querido irmão aquela aliança ali poderia beneficiar ele naquele momento mas o que restou para ele foi apedrejado juntamente com toda a sua família presta atenção que a aliança parece que no começo é muito boa você lembra de sanção na primeira mão para sanção aquela aliança com Dalila era muito bom porque a aliança estava satisfazendo a carne dele mas no futuro o que sobrou para sanção perdeu a unção e os seus dois olhos foram vazados para Ananias e Safira esconder a parte do dinheiro esconder a parte da propriedade era muito bom eu estou reservando aqui o futuro para os meus filhos mas na verdade estava fazendo aliança com anticristo aliança conaás aliança com satanás com a soberba o desejo do orgulho a vaidade do dinheiro a vaidade da posse olhou e disse não para mim vai ser bom aqui mas Deus está olhando lá de cima e está dizendo enquanto você está fazendo aliança com a sua soberba o seu egoísmo com a sua glutonaria a minha aliança com você já foi quebrada há muito tempo e de mim ninguém consegue esconder nada a hora que o pedrão apareceu a vergonha apareceu e você viu que eles morreram na hora em primeira mão uma aliança parece ser boa mas essa aliança vai lhe causar denos o Senhor me trouxe aqui nesta noite para poder te dizer quanto vale a sua família quanto vale o teu ministério quanto vale os seus projetos quanto vale o seu caráter quanto vale a tua fidelidade com Deus o Senhor está dizendo nesta noite aqui com crentes que está aqui não com crentes que está lá fora Deus está falando é conosco aqui não faça aliança com o inimigo não faça aliança com Satanás não faça aliança com o adversário pastor o Senhor está querendo dizer o que olha aqui para mim você vai ver no texto comigo que quando Naás propôs aquela aliança você vai ver que a proposta dele não era querer a casa do povo o dinheiro do povo a prata o ouro as mulheres a criança não ele olhou e disse eu quero o olho direito eu não quero outra coisa a não ser o olho direito eu quero vazar o olho direito de todos vocês eu não quero prata eu não quero ouro eu não quero dinheiro eu não quero casa eu quero o olho direito por quê? porque casa é negociável é sim é renda é negociável bens materiais é negociável mas o olho direito é inegociável irmão o olho direito é inegociável uma vez que o olho direito foi atingido é irrecuperável a visão de Naás é essa se eu vazar o olho direito o olho direito é irrecuperável bens vocês vão conquistar depois prata e ouro vocês conquistam depois eu quero é o seu olho direito olha aqui esse olho direito aqui sabe o que ele representa? esse olho representa o meu caráter esse olho representa a minha dignidade esse olho representa a minha moral com Deus esse olho aqui representa a minha família esse olho aqui representa os meus projetos e Deus nessa noite está falando conosco aqui quem negocia o olho direito está negociando a sua moral está negociando o seu caráter está negociando é Deus está falando nesta noite aqui tudo o que o diabo quer não é o seu carro viu minha irmã o diabo não quer a tua posição o diabo não quer o teu dinheiro o diabo quer o seu olho direito o que pastor? ele quer negociar o teu caráter ele quer negociar o teu moral ele quer negociar os teus sonhos ele quer negociar os seus projetos olha aqui pra mim porque Deus está falando conosco aqui nesta casa quando o povo de Israel percebeu que o olho direito ali estava colocado pra ser negociado é óbvio que os anciãos de Israel estavam entendendo ele está querendo vazar os nossos olhos direitos porque ele sabe que a nação de Israel carregava um escudo na sua mão esquerda que tinha um V no meio esse V no meio era o V aonde se colocava o olho direito que era o olho da mira um olho direito vazado sabe o que Inácio estava dizendo eu vou formar um exército de homens inúteis eu vou formar um exército de homens de olho furado eu vou formar um exército de homens de olhos vazados olha aqui pra mim porque Deus está falando conosco aqui o diabo está oh meu Jesus o diabo está levantando contra a igreja evangélica brasileira irmão e o diabo está tentando levantar um exército de homens e mulheres de obreiros e obreiras de olhos vazados porque ele sabe que um obreiro uma obreira de olho vazado ele não tem dignidade pra poder assumir um altar e pregar a palavra não tem dignidade de pegar o microfone pra poder cultuar não tem dignidade de poder apresentar-se perfeitamente sem dolo diante da sua família e Deus está falando desta noite aqui proteja o seu olho direito o diabo está tentando acabar com muitas igrejas tem muitos ministérios sendo envergonhados sendo falados por causa de obreiros que perderam o olho direito porque os seus olhos direitos foram vazados estão sendo envergonhados porque os seus olhos direitos foram vazados o diabo sabe o que está fazendo o diabo quer destruir a igreja vazando os olhos direitos dos obreiros porque ele sabe que a força está aí olha aqui pra mim ele quer levantar um exército de homens e mulheres de olhos vazados mas Deus está dizendo nessa noite aqui não negocia o teu olho direito não negocie o teu olho direito ele quer pegar mulheres ele quer pegar homens homens de olhos vazados então vou ser mais claro nessa noite aqui homem e mulher com o olho direito vazado o que o senhor está falando nessa noite é que o diabo está querendo levantar obreiros mentirosos obreiros adúteros obreiros ladrão de tesouraria obreiros que não tem estirpa obreiros que não tem caráter que não tem dignidade que não tem comunhão obreiros que não levam a verdadeira verdade da palavra em cima dos seus altares é disso que Deus está falando mas eu venho aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer que Deus está levantando aqui uma geração de obreiros que não negocia o seu ministério que não negocia o seu casamento que não negocia a sua família o diabo quer vazar teu olho direito porque ele sabe que você pagou um preço caro para você chegar aonde você chegou o teu ministério não chegou de um dia para o outro a tua família não foi constituída de um dia para o outro mas o Senhor está falando nesta noite aqui hoje eu estou levantando homens e mulheres inegociáveis inegociáveis o teu olho direito o teu olho direito vale demais o teu olho direito vale demais eu estou falando do teu casamento eu estou falando do teu ministério eu estou falando da tua casa eu estou falando não vale a pena não vale a pena não troque a tua mulher por um agê isabel não troque não joga fora o teu casamento não troque o teu ministério por rebelião não troca entra nessa confusão não entra não vai atrás desses tipinhos de pessoa que não tem fidelidade com Deus fidelidade do teu ministério o Senhor está falando nessa noite seja fiel no caixa daquela igreja não tira para você o que não é seu manda o que é certo para cá não tira o que é seu o que é seu Deus vai te dar porque se você fazer assim você está deixando o seu olho direito ser vazado Deus está falando contigo Deus está dizendo não se entregue aquela irmãzinha oferecida e toda igreja tem o obreiro não pode se destacar que tem uma que chega para se oferecer para destruir o ministério para destruir o casamento olha o preço que você pagou para você estar e Deus está falando contigo nessa noite fica com a minha aliança porque a minha aliança vai te beneficiar a minha aliança vai te beneficiar obreiro eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa casa irmão eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa casa Jesus me trouxe aqui nessa noite pastor Nemias eu estava orando a Deus e o Senhor falou comigo assim diga para o meu servo que é para levantar uma campanha de oração no ministério para blindar esse ministério porque eu não quero que aconteça com Beti o que está acontecendo com várias igrejas na parte dessa terra o Senhor está dizendo aqui o Naas que entrar a serpente é sorrateira ela vem devagarzinho ela vem de levinho quando você imaginar ela já fez o estrago ela já deu o bote mas Deus está dizendo nessa noite eu estou ungindo o seu calcanhar nessa noite é para pisar é para pisar é para pisar é para pisar linda brinca lá e remanda e candarabaxéia levante a tua mão para cima agora nessa noite porque está descendo o mansão de rejeição de Naas aqui o mansão de rejeição de Naas está descendo aqui ninguém vai tocar na tua família ninguém vai tocar no teu ministério ninguém vai tocar no aleluia não ceda não ceda não venda o teu olho direito não pode ser negociado olha aqui para mim irmão você deixa eu correr você vai ver comigo no texto você vai ver comigo dentro desse texto o que? a grande verdade é que uma vez que eles estão negociando esse olho direito vai vir uma consequência terrível uma consequência terrível porém Deus é bom demais por que pastor Tiago? porque o mesmo texto que está mostrando para nós eles negociando o olho direito vai mostrar para nós que nesse mesmo texto ainda há esperança para o olho direito meu Deus ainda há esperança para o olho direito e essa esperança está no versículo 3 como assim? você vai ver comigo o que? quando a proposta foi feita a Bíblia Sagrada vai dizer que a aliança não foi consumada como assim pastor? veja bem na hora que Naás fez a proposta dizendo eu faço aliança mas eu vazo o olho direito se ele tivesse abrido a boca e dizendo assim pode então vazar o olho direito porque já fechamos aliança contigo não a Bíblia diz que eles pediram quanto tempo? sete dias então a aliança não foi consumada aí eles viraram e falaram assim eu quero tempo dá para mim tempo então você vai ver que o primeiro benefício por eles não terem firmado a aliança com Naás está no tempo quando eles falaram assim dai nos tempo sabe o que ele está dizendo? eu arrependi de falar de fazer aliança contigo eu estou arrependido é o tempo do arrependimento sabe o que eu vou fazer? eu vou buscar é ajuda alaba cheia eu vou buscar é ajuda eu arrependi eu estou arrependido alaba candaraia ainda há esperança para o olho direito alaba candaraia a proposta está lá mas você não consumou ainda Jesus está falando se você não consumou arrependa peça perdão reconheça reconheça aleluia vai para o joelho vai buscar ajuda Deus está falando nesta noite aqui irmão e eu não vou ser hipócrita nessa noite eu vou entregar o que Deus está me mandando entregar Deus está falando obreiro você sabe que a proposta foi feita mas você não consumou aliança ainda Deus está falando se você não consumou é porque o arrependimento está batendo no teu coração Deus está dizendo então confesse e abandona vai para o joelho confesse aleluia em glória a Deus urimicanda alama xerimio alaba caia alama sudirebia é noite levante Jesus levante a tua mão levante levante porque uma unção de arrependimento está descendo aqui nesta casa uma unção de arrependimento está descendo aqui nesta casa arrependa se e vai buscar ajuda e vai buscar ajuda oh pastor se eu buscar ajuda minha cabeça pode ir a prêmio se eu buscar ajuda vai ficar complicado porque vão falar mal de mim depende aonde você vai buscar ajuda porque eu sei que tem pessoa que se você contar sua necessidade para ela essa língua de cobra vai espalhar para todo mundo na igreja no bairro e na vizinhança mas ainda tem Jonatas que você pode contar com ele ainda tem ainda tem Sadraques e Mesaques e Abednego que você pode contar com ele é você chegar e falar olha eu estou sendo perseguido assim assim eu estou sendo tentado assim assim pode me ajudar ore comigo conte e ele vai dizer pode contar comigo eu vou ajudar você a orar nós vamos pisar na cabeça dessa serpente o nome do Senhor será glorificado e você vai vencer busca ajuda até que ele esteja orgulhoso aleluia aleluia porque tem proposta que você não vence sozinho tem proposta que você não vence sozinho quando no capítulo 4 de Mateus Jesus foi tentado Jesus Cristo não venceu Satanás sozinho como assim pastor ele só venceu Satanás porque o Espírito já tinha descido sobre ele em forma corpórea de pomba ele não estava sozinho o Espírito Santo estava lá para ajudar ele porque a carne dele estava fraca mas o Espírito estava forte era o Espírito que estava lá dando ele força você não consegue vencer sozinho às vezes é preciso buscar ajuda mas olha aqui para mim porque Deus está falando você viu comigo que o primeiro benefício aqui então é eles estão vencendo no tempo a oportunidade sete dias é o tempo de arrependimento é o tempo de correr atrás para buscar ajuda mas vocês vão ver que também a segunda verdade que vai o beneficiar a eles é qual pastor está na notícia que se espalhou porque os anciãos falaram assim pega mensageiro e começa a correr lá na tribo de Israel vai lá vai lá em Jabes de Leade vai lá em Gibeá de Bejamim e vai lá e avisa ao povo que nós estamos em dificuldade avisa ao povo que nós estamos sendo tentados avisa ao povo que nós corremos risco de aliança aí a Bíblia Sagrada diz que quando o povo ouviu o povo começou a chorar o povo começou a lamentar-se olha aqui para mim meu querido irmão eles poderiam ficar preocupados de ser chamados de covarde porque porque decidiram encuscar ajuda diante de Naás que não tinha tantos soldados para guerrear mas eles não se preocuparam com isso eles olharam e disseram de forma alguma vai lá espalhe a notícia eu não quero nem saber o que vão falar diga para eles exatamente que nós fizemos proposta de aliança mas eu estou arrependido e preciso de ajuda eu não estou preocupado quem vai falar bem ou vai falar mal eu preciso que alguém se preocupe comigo olha aqui para mim meu irmão o negócio da notícia é que a notícia vai revelar quem preocupa com você e quem não preocupa a notícia vai revelar quem é seu amigo e quem não é seu amigo a notícia a notícia vai revelar quem está do seu lado e quem não está do seu lado eu sei que quando a notícia espalhe e não é boa sempre tem alguém que levanta para dizer bem feito eu não falei que não era para colocar lá eu não falei que ele não ia conseguir chegar lá eu não falei que ele ia ceder mas tem sempre alguém que quando recebe a notícia a lágrima desce quente no olho e ele diz assim não pode eu vou orar com ele eu me preocupo com ele a lá chumicandaraia Jesus está falando aqui na casa hoje Jesus está falando conosco hoje talvez você está escondendo a notícia preocupado com o que os outros vão falar eu sei que tem muita gente que é contra você eu sei que tem gente que não vai com a tua cara que está doido para ver sua queda mas Jesus me trouxe aqui para te dizer tem gente que preocupa com você também tem gente que chora por causa de você também olha aqui para mim meu querido irmão se você quiser aproximar de mim e falar irmão Tiago me ajuda a orar para o fulano de tal que teve uma queda ele precisa de oração pode contar com a minha oração mas não vem falar comigo olha o fulano de tal caiu espalha sai para lá serpente sai para lá fofoqueiro você tem que é orar é falar irmão vamos orar para Deus restaurar vamos orar para Deus mudar o quadro porque parece que os crentes sabem brigar um contra o outro parece que defende a mesma fé e o senhor está falando nesta noite aqui conosco eu me preocupo com você alguém do teu lado preocupa com você amandacandaramashéia pega na mão desse irmão do lado e diga assim eu me preocupo com você irmão diga eu me preocupo com você a sua notícia chegou até a mim diga e eu vou orar com você aleluia eu vou orar com você você não está sozinha pode revelar tudo hoje você não está sozinha alguém está do teu lado alguém vai orar para você alguém vai orar com você esse irmão que está do teu lado vai orar com você Jesus preocupa com você ele pode contar comigo conta comigo que eu vou orar com você eu vou ser o seu braço na oração eu vou te ajudar a levantar eu não vou enterrar você eu vou orar com você você faz parte da mesma tribo que a minha você faz parte da mesma tribo eu vou orar com você você não é macumbeira irmão para fazer oração ao contrário quando você vê alguém caindo pega ele pela mão levanta eu vou eu vou com você eu vou com você aleluia você vai ver que o terceiro benefício o terceiro benefício sabe qual é é que quem preocupa com você está cheio do Espírito Santo pastor está na Bíblia está enquanto o povo estava chorando Saul chegou e ele falou por que esse povo está chorando e disseram para ele tudo o que aconteceu lá a Bíblia diz que o Espírito caiu nele na hora Lamanda Candaraia e ele ficou irado contra Jab contra contra Nas o Espírito encheu ele na hora e ele ficou revoltado com a proposta com o que os inimigos queriam fazer com a Jab e Gileade quem preocupa com você está cheio do Espírito Santo Alamanda quem preocupa com você está cheio do Espírito Santo porque Deus está falando nessa noite aqui meu querido irmão em vez de você ficar irado com quem pecou fica irado contra o pecado fica irado contra o pecado Deus está falando nessa noite está cheio de crente irado um com o outro se encha do Espírito Santo e fica irado contra o adultério contra a mentira contra a prostituição contra o ceder-se na aliança fica irada nesse momento Deus está falando você está cheio do Espírito Santo você está cheio do Espírito Santo olha para essa pessoa do teu lado olha e olhou essa pessoa aí mesmo se preocupa com você e ela está cheia do Espírito Santo ela está tomada pelo Espírito Santo então na aliança se prepara para tombar na aliança se prepara para cair porque tem um povo aqui que não vai ceder tem um povo aqui cheio 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 do Espírito Santo só os irados só os irados contra a na aliança coloca de pé agora por gentileza amada canta amada cheia pegue na mão do teu irmão e fecha o corredor agora dá tempo de orar pastor laicamanturabaxeia pastor divino o senhor falou comigo aqui agora que está restaurando olhos direito aqui nessa noite o senhor o senhor está fazendo o senhor está fazendo lodo agora para tocar nesse olho direito que foi ferido o diabo tentou vazar tua visão ele quer arrancar o foco da tua chamada o foco do teu ministério a visão da tua família mas o senhor manda dizer eu estou restaurando o teu olho direito nessa noite eu não vou entregar teu olho direito de mão beijada para Satanás eu estou tacando o lodo do teu olho hoje você não vai perder a visão você não vai perder a visão aqui em Betim tem um exército com os dois olhos perfeito tem batalha contra nós tem batalha tem batalha só quem não vai ceder levante a mão do teu irmão para cima agora e comece a orar a Deus agora comece a ficar irado contra Satanás agora todo nós que levantou contra Betim todo nós que levantou contra tua família todo nós que levantou contra o teu ministério onde tem guerra onde tem batalha eu profetizo nessa noite receba armadura agora receba espada agora receba escuta agora receba a restauração do teu olho direito agora receba autoridade agora defenda tua família agora mulher defenda tua família agora homem defenda o teu ministério é batalha é batalha não ceda não ceda não ceda não ceda não ceda Jesus se tu está nessa mensagem agora que caia o Espírito Santo sobre os teus filhos agora 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 receba o Espírito Santo já glória a Jesus a unção de Deus está na casa nessa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto